Música Olá! Olá! Tás bom? Tão bom! Também eu! E tu? Diz isso também eu! Ah fogo, peço desculpa! Queres vir ao meu canal? Quero! Fazer o que? Gravar! O que? Jogo! Dá-me um R! R! Dá-me um A! A! Dá-me um B! B! Dá-me o teu cu! Não! Olá! Pessoas! Tás bom Cásio? Tô bom! Tás cansado do Tufazes Cásio? Tô meu! A sério? Tás cansado Cásio? Cásio! Tô! Eu também Cásio! Obrigado! Pessoal! Vejam o vídeo do Sarcásio do Tufazes! Vejam o meu vídeo do Tufazes! Vejam também o do Nick e tudo mais pessoal! Porque nós estamos numa ressaca de voz e corpo cansado do Tufazes! E é por isso que se o Sarcásio tiver uma voz a falhar ou se eu tiver a voz a falhar pessoal é que nós estamos mesmo cansados! E isto acaba por ser um terceiro vídeo do dia que ainda traz mais cansaço para cima de pessoas bonitas e extremamente gostosas e bombadas como nós! Sim! Isto não começa? Está quase! Quando é que está o tempo para começar? Não! O tempo só aparece quando tivemos pessoas decentes! Decentes! Olha aqui! Olha lá! Já começou o tempo! Ok! Onde é que está o tempo? Está aí! 30 segundos faltam! 30 segundos! Cásio! Diz-me! Concordo! Pessoal! É pá sério! Quem não foi ao Tufazes não sabe o que perdeu! Nem! Tipo! Eu acho que vamos ter conversa para um mês! Tipo! A contar! Tipo! Às vezes até as reações dos inscritos quando apareciam lá! Hummm! Tipo! Até apareceu lá uma miudinha! Tipo! Que olhava para nós e ficava bem contente! Eu não sei o que é para fazer labscape! Acho que é para partir vidro! Eu também não sei! É para fazer o quê? Temos que fugir do laboratório provavelmente! Jura? Deve ser! Não! É para baixo! É para baixo! Calma! É para a terra! Calma! Madeira! Madeira! Pois é! É madeira! Eu não vi que eu tinha os outros materiais! Sim! Sim! Calma! Calma! Ok! Ok! Calma! Madeira! Rápido! 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 Pedra! Rápido! Calma! 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 Eu não estou quase! Eu não estou quase! Eu não sei o que é que era para fazer! Pessoal isto para nós é novo! Ok! 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 Minigremes! 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 Surpresa! Ok! Calma! Ok! Cavar aqui! Ok! Anda! Anda meu! Temos de acabar! Mas isto não acaba Zé! Não acaba meu! Eu nem sei em que lugar é que eu estou! Nem eu! Nem vou olhar! Sinceramente! Eu não vou olhar! Já alguém chegou ao bolo! Já! Já! Fogo! Eu nem sabia que tínhamos de chegar a um bolo! Nem eu! Isto é de novidade para nós! Fiquei em último atrás da ambulância! Eu fiquei em que lugar? Não vi! Também não sei! Opa! E este? Shooting Rage! Ok! É para atirar ao longe! Sim! Os patinhos! Sabes? Aham! Ok! É isso! É patinhos! Eu falhei! Óbvio que eu falhei! Os patinhos! Os patinhos! Os patinhos! O dourado dá mais! Olha! Matei um dourado! Matei um! Eu acho que matei um dourado! Ok! Eu estou a atirar com as alcalhas meu! Toma! Matei mais um acho eu! Falhei! Eu não sei matar esta porcaria! Nem eu meu! Ok! Eu devo ter feito! Olha! Fiz um ponto! Parabéns! Não! Um ponto! Um ponto filho! Eu nem vou olhar! Olha! Fiz outro ponto! Estou indo em quarto lugar para aí assim! Sério? Ok! Cala que você entende tês! Ai filha! Ok! Minha filha da mãe meu! Burra! Hypixel! Já estás a aprender a fazer coisinhas mais engraçadas! Sim! Isto já está mais engraçado! Pronto! Já parece mais uma cena original! Digo eu! Sim! Não! Isto é mais original! Sim! Porque só nós andamos a criticar o Hypixel por imitar os jogos dos outros sites! Dos outros servidores! Dos outros servidores! Já! O que não é bonito! Calma! Oh LOL! LOL Master! Mas é ele! Eu estou a descer para cá! 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 Não sei em que lugar fiquei! Fiquei último! Parabéns! Eu! Ele diz ali! Workshops! Workshops! Ok! Não sei o que é para fazer! Que é o mais engraçado! Não sei! Não li todo! Não interessa! Ah! Preciso de partir isto! Calma! Tenho um diamante! Vou trocar! O que é que queres por um diamante? Não é para trocar! Ah! Vamos para trocar essa porcaria! Espera! Temos que não sei! Deixa ver! Ok! Eu tenho que... Ah! Calma! Temos que fazer... Ah! Já sei! Temos que pegar os diamantes e craftar as coisas! Sim! Onde é que está uma crafting table? Estão aqui ao lado! Estão aqui ao lado das crafting table! Ok! Estão aqui uma crafting table! Estão aqui! Fazer tipo sticks! Fazer o quê? Mas não posso fazer picareta! Ok! Agora precisamos de ferro! Sim! Como é que tu fazes uma picareta? Não! 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 Não fazes! Não é preciso! Tipo! Tu clicas nos minérios e eles partem logo! Wow! Manela! Really? Claro! Oh Deus! É para fazer o quê agora? Onde é que está? Fazer o quê? Agora tens de... Eu estou a fazer agora umas calças de ferro! Ok! Ah! Podemos cozer as cenas? Sim! Temos que cozê-las rápido! Ok! Já percebi! Coze! Só uma cozida já fica tudo direito! Não grites comigo! Pronto! Desculpa! Epá! Já percebi! Bom! Já está! Next! Agora tenho de fazer... Outras calças! Ok! Diamante! É para fazer o quê de diamante? Umas botas! Ih! Eu coloquei as calças a sério que isto não... Oh my god! LOL! Espera aí! Preciso fazer umas calças de diamante! Quantas é que eu tenho diamantes? Tenho cinco! Vou precisar de mais... Mais dois! Ok! Não! É uns pés! É uns pés! Preciso de madeira! Não! Para! Ok! Fiz os pés! E agora? Já fiz os pés! Não sei! É! Vesti os pés! É! E até agora como é que... Dei-me outra ordem! Olha lá! Era? Sim! Ah! I need... Ah! Iron Leggings! Ok! Iron Leggings! Cos! Não tenho nada! Tenho que ir apanhar mais! A sério é que eu perdi a porcaria dos ferros? Ok! Já percebi! Só já percebi a ideia! Vocês também já perceberam! Vamos estar a brincar com a minha cara pá! Amo! Ah! Nós perdemos tudo logo! Ok! Apanhar isto! Isto! Não vale a pena apanhar! O seu objeto dos ferros! Temos que fazer umas Leggings de ferro! Ou seja! Meu deuses! Mas já está! Pronto! Está engraçado! Depois de perceber a ideia! Pessoal! Vocês têm que ler as ordens! Ah! Depois de perceber a ideia! Está engraçado! Está engraçado! São os 9 minigamas ou a queda do raio? Coisas! Ok! Cozer! Cozer! Pronto! Já está! 10 féis! 10 féis! Fazer umas Leggings! Ok! Leggings feitas! Vou vestir! Vestir as Leggings! Veste! Cassete! Agora! Está-se bem! Next! Vai! Fala comigo! Anda! Não! Ok! Fiquei último, meu! Como é que ficaste de ser último? Não sei! Fiquei! RPG 16! O que é isto? O que é isto? Oh! Big Gun! Ah, graças! Não sei! What the fuck is this? Não sei! É tipo de atirarmos porcos! Atirarmos porcos! Meu Deus! Ok! Não! Para, mãe! Para, mãe! Eu prometo que vou limpar o... Saiam daqui! Eu só do YouTube! Saiam! Oh! Perdi o meu coração! Perdi o meu coração! O Guração! O Guração! O Guração! Ai! Toma! Manel! Toma o Manel! Toma! Dispara! Mata Tuto! Mata Tuto! 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 Onde está o Double Jam? Dá-te lixar! Calma! Calma! Para! Eu não matei um sequer, meu! Olá, Cassio! Tudo bem contigo! Mataste-me! Não te matei nada! Cassio matou-me! Batou-me sim! Não tem nada! O Guna! Cassio matou-me! Sou um Guna agora! Oh Mano! Pai! Está uma coisa aqui! Está uma coisa no chão! Vi um diamante! Algures! Eu agora sou um grande Nago! Não! Mano! Peraí! Onde é que estão as pessoas? Calma! Está ali gente! Espara! Estou em terceiro! Estou em terceiro Manel! Estou em terceiro! Estou em terceiro! Mata Tuto! 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 Calma! Ai graças! Ok! Continuo em terceiro nesta bosta! Ok! Não! Morre! Boa! Matei mais um! Tem que subir! Tem que subir! Estou em quarto! Estou morto! Estamos com a mesma quantidade de pessoas mortas! Ok! Ok! Morri! Agora morri eu! Matei um! Matei um! Matei um! Toma! Morre! Morre verdinho! Morre! Matei mais um! Oh God! Não! Larga-me! Estou em segundo! Estou em quarto! Estou em quinto! Estou uma porrada! Ia meu! Este tal! Este é fernético! Pronto! Não me dói nada! Fazer as coisas mais bonitas! Ai matei o Cásio! Não sei! Não matei nada! Não mataste nada! Ok! Meu Deus! O Cásio é que matou a mim! Matei nada! Matei alguns! Mata! Mata tuta! Tuta tuta! Ah não! Morri! Fogo mesmo! Não! Fiquei em lugar! Espera! Não! Eu não fiquei em terceiro? Não! Não ficaste! Como assim? Não picaste! Estou em segundo meu! Desculpa! Estamos num porco! E temos que matar os oponentes! É tipo isso! Ok! Bora lá! Calma! 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 Olá! Calma! Calma! Vira para mim caraças! Toma! Toma! Porque é parvo não é? É! É muito parvo mesmo! Morri! Filho da mãe! Para de me matei carago! Morri! Duas pessoas focaram assim! Espeitei a tentar matar! Filho da mãe! Hum! Caraças! A mim focaram-se duas pessoas! Camelos! Mas sofocam-me para a voz! Pá! Ah! A minha voz ainda falha meu! Queres ver? A minha voz ainda falha! Pessoal! Pessoal! Vocês vejam! No meu vídeo que eu coloquei hoje! O segundo vídeo! Que é do que tu fazes o Sarcásio a gritar! Com o microfone! O Sarcásio! Mesmo com o microfone na mão! Ele continua a gritar! A gritar! A gritar! É para as pessoas ouvirem caraças! Olha! Mas tipo o microfone! Microfone! Olha! Houve gente que se estava a queixar! Porque o Hamadie estava a falar mais no microfone! Então ele gritava! Mas o Hamadie é pequeno! Ah! Ok! Bombardiamentos! Sobreviva ao canhão de fogo! Oh! Oh God! Calma! Eu não sei o que é para fazer! Calma! Está ali o Varco! O Varco! Olá Varco! E vai atirar aquelas bolas! Tu tens de defender! Awesome! Desfenderes! Desfenderes! É fugires basicamente! Mas está lindo o meu! Tomei o coração o meu! Também eu! Tomos todos! Ai coisa! Não! Eu acho que começamos com um coração! É? É! Eu não me lembro de levar dano! Acho que eu já não sei! Calma! Cai da ilha! Filha da mãe! Não cai da ilha! Calma! Tem que cuidar! Calma! Oh God! Calma! Oh! Lol! Caí da ilha! WTF meu! Eu disse! Para não caís da ilha! Lol! Mas é impossível agora meu! A partir de agora! E o que é só isso meu! E a? É impossível a partir de agora meu! O que é que ele ganhou? E a? Não! No final é quase random! Horse! Olha! Pronto! Vá! Imitação! Pronto! Mas onde é que está o cavalo? Não sei onde é que está o cavalo! Mas tudo bem! Ok! Olá! Mas calma! Estes cavalo são diferent... A sério? A sério que eu não passo daqui! É que eu te assalto o que tens de dar meu! Ia! Ei! Mas estes cavalo são diferentes! Ao menos isso! Bum! Bum! Filha da mãe anda! Solta! Não consigo! LOL! Não tem double jump! Pronto! Ok! Calma! Eu não estou a perceber bem estes cavalo! Estes saltos de cavalo meu! Meu! O primeiro salto o dei perfeita! Oh pronto! Ah! Tu tens ali a stamina do cavalo meu! É? Olha ali assim! Clica no espaço e deixes uma barra azul meu! Se prenderes o espaço... Ah! Agora percebi! Calma! Travou aqui! Já percebi como é que se salta! Mas tu te estou a travar para carasso! Travou! Travou! Isto é beta! É beta! É beta! Isto é... Balsa! Caraca! Mas já percebi a ideia de saltar! Pronto! Já percebi! Mas agora é ta... Mas agora é ta... Travou! Isto é quantas voltas? Não sei! 1 barra 3! Ok! Oh god! Bora! Ok! Não é por nada mas os cavalinhos do outro Minecraft Party são mais fixos! Sim! Podem ser os básicos mas funcionam melhor! São mais fixos! Isto dá muita invenção já! Ai ai ai! Isso é uma coisa diferente! Ah! Ficou que nada a bosta! Ai calma! Estás em que lugar? Estou em ultimo! olhei na lista ainda estás à frente de mim ainda por cima nem sabia jogar e estávamos à frente de mim já é que verdade pessoal que nós fomos apanhados de surpresa com este mini games aqui tipo isto é novo sim este é o minecraft party 2 ou uma coisa assim como é que se chama isto party games 2 pronto melhorou nós podemos fazer aqui uma review uma análise esta tem uma boa qualidade gráfica e porque é que alguém está a voltar para trás tipo lol não sei não sou eu pois não não ok desisto desisto não jogo mais calma isto é o que não sei ok temos que ir na plataforma ok rápido para cima dela não estou já estou não não estou dá para atirar com o peixinho pois é é para atirar com o peixinho ok não não me empurrem não me empurrem filhos da mãe nós temos que empurrar as pessoas para fora quando nós empurramos marcamos mais pontos sim 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 de atirar um double jam manda para fora manéle manda para fora ai caiu que era assim pera pera saiam saiam daqui olha para fora meu ih fui para o peixinho da longe meu toma 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 lol o pessoal não está a perceber o jogo estão a vir contra mim cá fora como é que é o um que tem 31 meu já olha boa eu já tinha percebido né ai meu a gente está a mandar grande hit meu caraças pá eu estou conseguindo pontos não não sei quantos pontos fiz não vi oh lawnmower mower oh temos de comer a erva com a vaca é só bater não é? não é só andares a vaca vai comela este é aquele minigame básico este é mesmo fácil é tipo é só ter azar para não ganhar é andares em frente e claro tens de comer vir aqui oh porca meu já não há nada caraças não há quase nada não 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 o sarcasio está em segundo não estou em segundo ilha da mãe come essa porcaria anda eu tenho que canhar Eu tenho que canhar, eu tenho que canhar Preciso comer mais erva LOL, não há quase erva nenhuma Já não há, já não há erva Estou em terceiro, como é que é possível? Eu vou ficar em quarto, estou mesmo a ver É que estou mesmo a sentir Estás a senti-lo? Acabou Fiquei em terceiro, ah não, não é disso Eu fiquei bem pior, é bem melhor Quem está com gato? Chicken rings Tem que se voar com as galinhas, este deve ser bugado para caraças Ya, estou mesmo a ver Ok, temos checkpoints Calma, temos sim Temos sim checkpoints É bugado, LOL Ya, está-se muito bem por acaso Deixa por o F5 O Shift-Dash, ya, o Shift-Dash LOL, falhou um ring, meu MEU, que complicação Não, é bugado, é bugado É bugado, é Tipo, eu estou a tentar subir LOL, ela só... Ya, meu, ya Oh, meu, foi-lhe a bugada checkpoints Era, calma Calma, estou a ir bem agora Do nada ficou bem rápido Agora está bem da lenta Ya, ya, ya Já, já... LOL, falhou um ring, meu Fuck Que bosta é esta, meu? Este não curti, meu Ya, sei lá Também pessoal, isto é beta Estes minigames são beta ainda Oh, ok LOL, estou a falhar boas cenas Espera aí Eu meti em F5 Mas fica mais complicado em F5 Fica? Ya, ya Eu achei que ficava mais complicado Eu já estou em normal em First Person Ok Ya, ficou... Estou à frente, viva! LOL, eu estou em último lugar porque eu estou a falhar boas rings E já estou mesmo a fazer por fazer E quando tu os falhas já não podes voltar atrás Eles ficam vermelhos Ya, ya Ya, ya Ya, fiquei penúltimo! Ya, LOL Ya, também falhaste boas rings Mas não acertaste mais que eu E acabou Vamos por aqui pessoal Este foi o Party Games de hoje Eu prometo trazer novamente Mas agora que já cheguei aos jogos Já percebi como é que eles funcionam Por isso espero que vocês tenham gostado Espero que possam visitar também o canal do Sarcasio E todos os vídeos do Casio E fica bem Um grande abraço E até à próxima Tchau Tchau